No último episódio de Dragon Block C Super, eu, o Inei e o Frango acabamos caindo em outro universo, enquanto aquele maldito do Frango tentou me selar. Mais um dia, nesse universo full bizarro aqui. Bom, o que eu quero fazer agora é treinar. Mas treinar muito mesmo, porque eu preciso logo voltar a ser um deus. E eu vi que tem uns monstros muito bizarro, muito bizarro aqui. E eu quero saber se eles são fortes o suficiente pra eu treinar e ficar mais e mais forte. Porque o meu plano é o seguinte, eu ir pra Namek. Porque lá, hum, lá eu já vou começar a progredir com o meu plano de conseguir a Esfera do Dragão. Eu só não posso deixar aquele bocó do Inei perceber. Que eu quero dominar o corpo dele. Ah, eu vou me transformar em um ser imortal novamente. Eu só preciso continuar com o meu plano fortemente. Não posso esquecer disso. Mas, mano, saca só o tanto de monstros que tem nesse lugar. Eu acho que dá pra treinar bastante. Antes de eu resolver em Panamek. Deixa eu ver se esse troço aqui é forte, mano. Ah, não é forte não. Mas ele dá ponto. Olha, parece que dão bastante ponto. Então eu acho que dá pra nós dar uma lesão nisso aqui. Dá pra nós dar uma treinada e ficar balado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra eu matar aqui. Tá, aqui não tem nada. Eu vou aproveitar e passar nessa vila aqui pra pegar bastante comida, mano. Bastante comida aqui. Isso aqui está um rumo. Pelo menos quando eu ficar só com fome ali, eu uso isso aqui. Cenobinha. Ah, tem mais um bicho estranho aqui, mano. Eu tô com essa nuvem aqui, idiota. Nunca mais usarei nuvem, mano. Isso aqui é um... É uma humilhação para um deus. É um nojo usar um negócio desse. Deixa eu continuar aqui. Tem uns cavalos aqui, mano. Matar esse troço aqui, matar tudo. Eu preciso logo pegar muitos poderes, mano. Tem um ringue ali na frente, mano. Que doideira aquela ali, mano. O que que tem ali na frente? Deixa eu ver. Tem um ringue aqui na frente, mano. O que que é isso? Ah, a zona do céu. Provavelmente eu não... Não tá na hora de eu lutar contra o céu ainda, não. Ainda não é hora de eu lutar contra esse outro babacão que acha que é forte. Logo, logo ele vai sentir o poder de um deus. Que eu vou voltar a ser um deus. É óbvio. Não tenho dúvida nisso. É. Não tô ganhando tanto ponto quanto eu esperava que ia ganhar. É. Eu preciso ir para a Namek mesmo. Ficar aqui é totalmente perca de tempo. Não dá. Ficar aqui é perca de tempo total. Só tô perdendo meu tempo ficar aqui. Eu tenho que ir direto para a Namek. Nossa, que lindo, mano. Até que esse planeta é lindo. Mas pena que eu vou ter que destruir ele inteiro. Junto com aqueles babaca. Que quer proteger o mundo. Quem quer proteger o mundo? Quem? Quem que é louco? Os únicos que decidem e que fazem com isso aqui são os deuses. Mais ninguém. Eu decido o que eu faço. E é isso. Deixa eu continuar pra cá, mano. Eu preciso achar que ele é a terra dos... Dos dinossauros, mano. Mas onde eu vou achar que... Nossa, vai ser difícil, mano. Vai ser uma longa jornada até eu achar essa terra de dinossauros. E aí com isso eu consigo completar mais uma saga. Aí eu pego a próxima saga pra eu conseguir a... A nave daquele vedita babacão. Pegando a nave dele. Na Namek é o encontro pra onde eu vou. Lá em Namek... O negócio vai ficar louco. Eu acho que eu já consigo ver aqui já. Tô até sentindo um kit diferente aqui. É, pelo jeito eu cheguei no bioma. Então aqui eu já posso completar mais uma missão minha. Ai, como é bom sentir que você está perto de completar o seu plano. E os caras acham mesmo que eu tô do lado deles. Sim, na verdade eu tô do lado do Inê. Porque, né? O Inê, ele tem o mesmo pensamento que o meu. Destruir esse mundo inútil. Até que foi bom vir pra cá. Sabe, tem que agradecer o frango. Ele que fez aquela babaquice de querer ser lá um deus. É burro pra caralho mesmo, mas fazer o quê? Deixa eu vir aqui e já... Vou completar a minha missão. Vou precisar pegar mais carne do dinossauro. Ah, perfeito. Só matar essas coisinhas aqui em... Insignificante. Ah, tem que liberar mais... Mais que vão matar essas coisinhas... Chata. Vai lá. Tô liberando todas. Ai, morre logo, seus lixos. Que ódio, mano. Morre logo esses troços aqui. Aê. Eu tenho muito mais coisa pra fazer do que ficar matando esses troços bobos. Agora eu tenho que procurar aqueles dinossauros. Mas onde eu vou achar esses dinossauros? Aqui eu sei que tem. Mas cadê? Será que eu tenho que esperar ficar de dia? Não, não é possível. É muito inútil esses planetas mesmo, sério. Sério. Inutidez é esses planetas... Inútil. Não tem explicação. Eu tenho que esperar ficar de dia agora pra... Vim os dinossauros. É sério isso? Não. É sério mesmo. Não. É. Beleza. Beleza. Inútil. Aí vocês perguntam, por que o cara explodiu esse universo? Porque é inútil, cara. Ah não, tem dinossauro aqui. Ó. Agora quem sabe? Não, eu vou destruir do mesmo jeito. Vou destruir do mesmo jeito. Porque é inútil pra mim do mesmo jeito. Foi um. Vai, morre logo. Aí, beleza. Ok. Foi dois. Eu preciso de quantas carnes? Eu tenho seis. Duas. Falta mais um pouco ainda. Vai ter que ficar procurando esses dinossauros. É sério mesmo. Ai, ai. Não vejo a hora que eu livrar de todo esse lugar. Eu vou fazer questão de deletar o universo inteiro. E deixar só eu como governante. Não quero nenhum deus pra me atrapalhar. Bom. Na verdade eu vou ficar sozinho, né? Vai ter o Inês junto comigo. O problema é que eu vou me livrar daquele frango. Sabe? Eu não gosto daquele frango. Eu sinto alguma coisa estranha nele, mano. Algo nele me irrita. Eu não sei o que é. Eu fico com uma pulga atrás da orelha, sabe? Sabe aquele jeito que você acha que ele tá tramando alguma coisa? É. Mas não adianta eu falar isso. Você acha que humanos ou... Sei lá que... Demônio aquele lá. Arcosium. É. Alguma coisinha a raça dele. Agora que eu lembrei que ele já foi destruído também. Você acha que arcos e saídinhos humanos vão ouvir um deus? Mas nunca. Fazer o quê? Por isso que tem que ser eliminado. Beleza. Deixa eu ver quanto é que eu preciso. Beleza. Preciso de mais uma só. Mais uma? É. Deixa eu ver. Eu tenho três? É. Preciso de mais uma. Mais uma eu consigo completar isso aqui. Mas aonde vai ter outro dinossauro? Que raiva. Eu vou ter que esquentar. Ainda bem que eu tenho todas as coisas. Não tem aqui. Sério. Falta um dinossauro e eu não vou achar esse único dinossauro que falta. Ah. Beleza. Entendi. Faz todo sentido isso, né? Falta um dinossauro. Cadê essa raça? Ai. Como eu queria ter o meu poder de Deus pra explodir essa... Esse bioma inteiro. Aí pronto. Eu consegui matar todo o dinossauro que tava aqui. Por isso que foram um destino se essa raça só tem lá em Namek. Eu nem que lá tem bastante. Ainda bem. Pelo menos eu vou fazer a limpa lá. Antes que... Bom, eu não sei se já foi alguém pra Namek. Mas quem tiver lá e não for... Hum... Digamos que... O Inê, o Frango... E o... Cigarro. Hum. Eu vou eliminar. É sério. Eu vou matar. Você acha que eu vou me conter dessa vez? Eu me segurei o máximo possível pra não matar aqueles babacão lá. E olha o que aconteceu. Tô aqui. Preso. No planeta. E perdi o meu poder de Deus. Ai, ai. Ful. Ful da hora isso, hein? Diversão mesmo. E novamente eu falo. Aí vocês perguntam. Por que Sky? Por que você quer eliminar os universos? Por causa disso. Só tem gente inútil. Falta um dinossauro. Um, um, umzinho. Ah lá. Achei o dinossauro. Que estranho. Isso aí spalou lá em cima. Que coisa, hein? Deixa eu matar aqui. Bom, tem dois. Ah, vou matar esses dois mesmo. Aqui. Agora esse último aqui. Beleza. Consegui. Pega aqui. Aí, consegui as caras de dinossauro. Ah, finalmente. Agora eu posso completar. Caraca, meu. Achei que eu nunca ia conseguir fazer esse troço. Sério mesmo. Agora é só esperar. Completar aqui. E ficar bem boa. Beleza. Já vai ficar pronto aqui. Já tem oito. Nove. Só mais uma. Aí. Finalmente. Agora eu posso... Me livrar e ir pra Lopanameca. Eu não quero mais ficar aqui, não. Tá. Eu só preciso achar um lugar melhor pra ficar. Pra eu... Pra eu não perder esses... Bom. Deixa eu eliminar esses caras aqui mesmo. Aqui mesmo. Aqui é perfeito. Só. Põe umas coisas pra iluminar aqui. Pra ficar melhor. Deixa eu chamar esses lixos. Cadê? Vem cá. Vem cá. Ok. Deixa eu comer uma carninha. Pronto. 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 Eu não creio que eu... Que eu... Tô batendo em frente com esses aqui, mano. Eu eliminava com um hit. Com um soquinho. Mas ele sabe que eu eliminava eles com um soco. Com um único soco eu consegui eliminar eles. Agora eu tenho que ficar aqui. Ai, ai. Não é possível mesmo. Falta isso aqui agora. Vai. Morre, Vegeta. Morre logo. Aí. Peguei a nave deles. Cadê a nave deles? Ué. Oxe. Ah. Eu tenho que matar o Vegeta tudo de novo. Bugou ainda. E agora começou a chover. Será isso? Agora começou a chover. Que legal isso. Vai ter essa aqui caso eu precise usar. Meu Deus. É só chover, cara. Eu odeio chover. Por isso que eu quero sair de... Ir pra Namek logo, mano. Aqui só chove nesse planeta. Pra ajudar. Pronto. Deixa eu fazer tudo de novo aqui. Tudo de novo. Que ódio, mano. Que ódio. Vê se... Dá essa nave, Vidi. Que raiva. Mais logo, cara. Falta isso aqui agora. O que que tá acontecendo? Eu não consigo matar. O Vegeta por quê? Mas que saco. Que saco. Isso aqui tá... Que saco, cara. Eu não consigo. Fazer eles nascer aqui, mano. Eu quero ver eles escapar de mim aqui. Quero ver eles escapar de mim aqui. Não vão, porque aqui vai encerrar. Mas aqui agora eu peguei. Eu quero ver eles morrer com essa... Essa explosão deles. Quero ver. Quero ver. Vem. Vem. Vem, Napa. Vem, Napa. Vem, Napa. Napa foi. Falta o Vegeta. Falta o Vegeta. Vem, Vegeta. Não, o cara eliminar isso. Não é possível. Tá tão zoado assim. Nossa, eu quase. Que isso. Tá muito bugado. Beleza. Consegui. Agora eu completo aqui. E ganho a Napa. Perfeito. Agora eu posso espanamec. Finalmente. Ai, ai. Deixa eu sair desse planeta. Inútil aqui. Sério. Esse planeta aqui tá... Tá me dando raiva já. Vamos pra Namek. Porque é pra lá que é o meu destino. Vem cá. Na Namek. E vamos lá. Finalmente cheguei na Namek. Agora eu posso continuar com o meu plano de ficar imortal. Novamente. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá.